O governo de Santa Catarina entregou moradias para famílias de água doce. Recursos também foram liberados para obras e melhorias em estradas do município. Quinze famílias tiveram o sonho da casa própria realizado. As novas residências foram entregues pelo governador Jorginho Melo. Elas fazem parte de um programa social que irá beneficiar outros 61 municípios do estado com o mesmo IDH. As casas, que custam até R$ 70 mil, a unidade contam com 45 e 50 metros quadrados e possuem dois quartos, sala, cozinha e banheiro. Dá dignidade para as famílias, onde tem um lugarzinho para morar, limpinho, quentinho, com esgoto, com energia, com sala, com cozinha. Enfim, isso não tem preço. Por isso que eu estou aqui com muita alegria para fazer essa visita à água doce e poder fazer essas realizações. Isso representa para nós um ato de esperança. Um ato onde, através das unidades habitacionais que serão entregues, traz a esperança de que as famílias possam ter o seu endereço próprio, possam ter a sua casa, que é um bem primordial para a vida das pessoas, para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Até o momento, 40 municípios já aderiram ao programa. As famílias beneficiadas são selecionadas pelas secretarias de assistência social dos municípios. Após a seleção, os beneficiados não precisam desembolsar nenhum valor e têm direito de permanecer na residência por 10 anos. Após esse período, as prefeituras devem regulamentar a permanência das famílias nas residências. Entregar aqui no município de Água Doce é uma satisfação muito grande, porque nós sabemos da importância da dignidade que nós estamos dando para essa família. É uma obrigação, é um compromisso do governo Jorginho Mello. Então, eu estou muito feliz, o governador está muito feliz. A gente sabe que daqui para frente a gente vai ter muitas questões habitacionais, regularização fundiária. E é um compromisso, nós estamos aqui para dizer que nós vamos honrar cada casa, vamos entregar para cada cidadão do estado de Santa Catarina, do qual for feita a escolha do programa de habitação. Aproveitando a visita no meio oeste do estado, o governador anunciou mais recursos para a infraestrutura do município, que tem pouco mais de 7 mil habitantes. Aproveitando a visitação do município,